A Ford apresenta com grande destaque em seu stand no Salão de Genebra, na Suíça, a versão final de produção do novo EcoSport. O SUV global desenvolvido no Brasil faz parte da renovação da Ford no mercado europeu, cuja meta é vender 1 milhão de utilitários esportivos da sua linha nos próximos 6 anos, contando também o novo Ford Kuga e em breve o Edge. A apresentação da nova linha de vans Tourneo amplia a oferta de opções desses veículos para transporte de cargas urbanas e de passageiros. As novas versões, como a Tourneo Courier, se destacam pelo interior flexível e espaçoso, motores econômicos e por oferecer de série o pacote mais completo em itens de segurança da categoria. A Ford, com a sua linha de vans, é líder de vendas na Europa. Já o EcoSport é uma das maiores surpresas do Salão de Genebra, que abre as portas ao público de 7 a 17 de março, por oferecer aos consumidores europeus uma nova opção de segmento de carros compactos. Usando a plataforma global do segmento B da Ford, ele combina a agilidade e economia de combustível de um carro familiar compacto com a flexibilidade, espaço interno, posição elevada de dirigir e estilo de um utilitário esportivo. No stand em Genebra, a versão apresentada é com um avançado motor 1.0 EcoBoost e a gasolina de 3 cilindros e 125 cavalos. Além do ótimo desempenho, a economia de combustível é um dos destaques desse novo motor. A linha EcoSport na Europa terá ainda opções de motores 1.5 a gasolina, de 110 cavalos e 1.5 diesel, de 90 cavalos. E também virá equipado de série com tecnologias avançadas de assistência ao motorista, como controle eletrônico de estabilidade e assistente de partida em rampa. Com suas linhas esportivas, arrojadas e modernas, que têm chamado a atenção nos mercados onde será vendido, como a Índia e a China, outro atrativo do EcoSport para os clientes europeus é o novo sistema de conectividade SYNC com comando de voz. O SUV da Ford será o primeiro veículo na Europa a contar com o sistema Ford SYNC AppLink, interface que permite controlar os aplicativos do celular por comando de voz, incluindo acesso ao serviço de músicas Spotify. O novo EcoSport chegará ao mercado europeu nos próximos meses, como o segundo utilitário esportivo da marca, ao lado do recém-lançado Kuga. A Ford também planeja lançar a nova geração do Edge na Europa e iniciar a produção do Explorer, utilitário esportivo com sete lugares, ainda este ano na Rússia.